Olá, minhas amigas! Quem é aí que gosta de ficar com o cabelo todo cheio de frizz? Ninguém gosta, né? Não tem essa mulher que gosta de ficar ali com aqueles fiozinhos todo repiadinho, né? Levanta de manhã pra trabalhar, passa horas ali no espelho tentando abaixar aquele frizz e alinhar o cabelo, né? Foi no salão, fez uma chapinha, saiu, tá? Aquele fiozinho ali arrepiadinho, né? Chatinho. Difícil, né? A gente não gosta disso, né? Principalmente nós grisalha, que aquele fiozinho branco fica ali, ó, piscando em cima da nossa testa ali, porque aquele fiozinho aqui sempre é menorzinho, né? E fica ali, ó, incomodando, né? Mas isso acabou, viu, amigas? Porque eu trouxe aqui pra vocês um produtinho que é top, maravilhoso. Eu já uso há muito tempo. As meninas sempre perguntam, Nisse, o que você faz no cabelo? Seu cabelo tá sempre alinhadinho. Conta pra nós. Conto sim. Vim fazer esse vídeo pra mostrar esse produto maravilhoso pra vocês, porque dica boa é dica compartilhada, né, meninas? Então, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Mas antes de eu mostrar o produtinho e falar dele, vocês já vão se inscrevendo no canal e ativam o sininho, tá? E bora falar do produto. O produtinho é esse daqui, ó, da Alice. Ele está de cara nova, esse daqui já é a embalagem nova, faz uns 20 dias que eu comprei. A embalagem antiga, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ela vinha numa caixa, a letra de comprido, agora é assim, ó, a letra não é de comprida, é deitadinha mesmo. Tem essa rodinha aqui, dentro tá escrito Repar, e aqui tem um secadorzinho, porque é um produto antitérmico. Então, essa é a embalagem nova, 250 ml, é um vidro tamanho de um shampoo. Quanto eu paguei? 32 reais. O último vidro ficou, eu demorei quase um ano e meio pra usar, ele rende muito, viu gente? Vocês vão usar aí por mais de um ano, por 32 reais, e ele cumpre o que promete, tá? Ele tira o frizz mesmo e alinha o cabelo e deixa ainda macio e com um perfume maravilhoso, tá? Eu tenho um aqui que ele é igual esse, só que ele é de matizar, e ele é o antigo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que é o vidro antigo, ó, ele a letra é de comprido, tem um maizinho aqui, aqui tá o nome, Lice, tá? E esse daqui, ele é da cor roxinha, porque é o mesmo do outro, mas ele é pra matizar. Eu não uso ele assim direto no cabelo, porque esse fiozinho mais branco meu, ele vai, tipo, é ficar muito roxo. Então, eu faço uma mistura do branco com o roxo. Eu tenho já uma misturinha aqui, antiga, ó, que era do branco, desse mesmo aqui. Então, eu fiz uma mistura roxo com branco. Aí, quando eu quero, tô ali com o fiozinho meio amarelinho, eu vou ali, espirro em todo o cabelo, passo a mão, pronto, o cabelinho já tá ali matizado, tá? Quando eu não quero, já tá matizado, e o dia a dia eu uso branco mesmo. Esse aqui já é o terceiro, tá, gente? Esse é o primeiro, já faz uns três anos que eu tenho, tá? Porque como eu uso mais só pra misturar, ele rende, tá? Só se tiver muito amarelo, aí eu passo ele puro, tá, gente? Então, ó, ele é assim, líquido, ó, parece um leitinho, tá? Eu vou dar aqui, fazer uma demonstração pra vocês, como que vocês usam, tá? Vocês tiram a tampinha, ó, depois tem outra tampinha, vocês tiram. Dá uma chacoalhada, aí de longe, assim, uma distância, dessa distância, assim, que eu tô, ó, vocês vai aqui na partinha que fica aqueles frizzizinhos, fecha os olhos e espirra, ó. Espirra por todo o cabelo, espirra nas pontas, espirra embaixo, de lado, espirra tudinho, põe a tampinha no lugar. O tempo de vocês fazerem isso, ó, vocês já vêm com o pente ou com a mão e passam em todo o cabelo. Ele não deixa o cabelo molhado, tá? Vocês podem passar a mão tranquilo, ó, que ele não vai deixar o cabelo molhado. Aqui, ó, nas partes do frizzizinho, passa a mão, tá? Ele vai tirar todo esse fiozinho arrepiado, vai dar maciez e vai reparar as pontas, vai deixar as pontas bem bonitas, tá, pessoal? Repara que, ó, o brilho que já dá, ó, como já ficou brilhoso, tá? Então, é muito ótimo esse produto e vocês podem usar ele antes de fazer a chapinha, porque ele é antitérmico, ele vai proteger os fios de vocês pra não amarelar e não queimar. E depois que fizer a chapinha, aí vocês vão usar ele pra tirar aqueles fiozizinhos, tá? E todos os dias vocês vão usar porque ele vai reparar sempre as pontinhas de vocês. É um produto que vocês podem usar todos os dias. Levantou de manhã, já passa. Eu levanto de manhã, já dou uma espirrada e já passo os dele, pronto, tô pronta aí. Tanto faz eu estar de chapinha ou secar natural, eu já passo ele, que ele deixa o cabelo sempre alinhadinho, tá bom? Fora o perfume, que é uma delícia, vocês vão estar sempre aí com o cabelo cheiroso. Então, amigas aí, grisalha, vocês não deixem de usar, que vocês vão gostar, tá? Eu comprei esse daqui na loja de cosméticos, mas vocês também encontram pela internet, em vários sites. Só vocês colocarem o nome que vocês já vão encontrar ali, americanas, carrefour, mercado livre, tudo que vende ele, tá? Se vocês não acharem aí na loja de cosméticos, tá, gente? Então, é isso daí, pras pessoas que tá aqui pela primeira vez no meu canal aqui, ó, vocês se inscreve aí, aqui tem um canal de muitas dicas boas, é cabelo, é produtos aí, como fazer isso, como fazer aquilo, é o canal das dicas, tá? E se vocês quiserem participar aí do meu grupo Grisalhas Online, tá aí passando na tela aí direto, eu vou deixar o link pra vocês já entrar direto no grupo, se não, no Facebook, vocês só escrevem Grisalha Online, que vocês já vão cair direto no grupo, lá vocês vão ser muito bem-vindas, as mulheres lá são muito legais, vão dar boas dicas pra vocês, vão dar força aí pra quem tá aí na transição, né? Vai dar um apoio aí pra vocês, tá? Então, vocês entram lá no grupo que vocês vão gostar, não é um grupo grande, mas é um grupo que tem muitas mulheres legais e muitas dicas boas, tá? E quem quiser me seguir no Instagram, tá aí também na telinha, é Grisalhas Lock Natural, lá vocês vão ver várias fotos minhas, tá? Uma história ali, várias fotos, tanto curto, quando eu era ainda, tava na transição, quando eu era loira, agora, toda natural, vocês vão ver ali muitas fotos, tá? Então, é isso aí, creio que vocês já tenham se inscrevido no canal, quem não se inscreveu, se inscreve, e quem gostou, dá um likezinho aí, e até mais, fui! Tchau, tchau!